Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar mais uma dica relacionada ao OBS Da última vez eu mostrei uma dica referente às hotkeys, que são as teclas de atalho do OBS E hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem também estar deixando a tela mais limpa O que eu quero dizer com a tela mais limpa? Você poder retirar, cortar essa parte de baixo, de ícones, ou essa parte de cima que às vezes tem guia Algum atalho, alguma coisa que você não quer que apareça, deixando só o meio, mostrando só o meio da sua gravação, do seu vídeo E isso também serve com a webcam, você consegue pegar a webcam, está vendo que está mostrando aqui Todo o fundo, se eu fizer isso de forma normal, ele só dá um zoom, ele não corta nenhum pedaço O macete aqui é simplesmente segurar o alt, segurou o alt e eu já consigo cortar Se quiser deixar só o meu rosto aqui E o mesmo serve para a tela O exemplo da webcam serve também para a tela Seguro o alt, puxo aqui para cima E puxo aqui para baixo Deixando aí bem clean, deixando só realmente o que interessa Até para ajudar as pessoas a não perderem o foco Se você quer mostrar alguma coisa e alguma coisa desvia a atenção Deixando aí a gravação muito mais bonita Beleza pessoal, é isso aí Muito obrigado, espero que gostem do vídeo e até mais Obrigado Obrigado